Olá, estamos aqui no Teatro do Engenho em Piracicaba, onde se realiza hoje o Sebrae Negócios e Inovação, o futuro dos negócios e os negócios do futuro. Um evento especial direcionado a empresários que buscam ampliar conhecimentos sobre empreendedorismo e inovação. E mais especial ainda, porque este evento faz parte de uma agenda de comemorações que marcam os 25 anos do Escritório Regional do Sebrae São Paulo em Piracicaba. Uma história cheia de desafios, conquistas e contribuições para o desenvolvimento social e econômico da região. Você confere neste vídeo um pouco do que aconteceu aqui. Eu acho que num momento como esse e como os outros, o empreendedorismo, essa ajuda que o Sebrae, todas essas coisas que ele proporciona para a cidade e para a região, são importantes hoje no desafio que todos nós passamos no momento. Então, o Sebrae vem com palestras, vem com essa visão empreendedora, com ajuda ao empresário, às pessoas. Então, isso é o diferencial. Isso faz você perdurar no mercado e ter todo esse sucesso que tem hoje. Estamos muito felizes de estar aqui, nesse momento hoje, parabenizando e sendo presenteado pelo Sebrae aqui em Piracicaba. O Sebrae, apoiando o micro e pequeno empreendedor, o pequeno empresário, para que ele empreenda, o mundo vem mudando. Hoje, ser funcionário já não é mais uma coisa que está na moda, como dizem hoje. Então, você empreender é muito importante, você se organizar é muito importante. E o Sebrae é determinante nessa parte. Ele consegue capacitar o nosso micro e pequeno empresário para que ele se junte numa cadeia produtiva maior e seja um fornecedor, às vezes, de uma exportação através de uma empresa média e grande. Então, quer dizer, é o Sebrae que proporciona essa capacitação para que esse empresário possa se linkar nessa cadeia e trabalhar em conjunto com os grandes. As expectativas são as maiores possíveis. Nós esperamos que o Sebrae continue ao nosso lado, continue ao lado do micro e pequeno empreendedor, continue trazendo ferramentas para o desenvolvimento da economia da nossa cidade. Deixar o meu abraço a toda a equipe do Sebrae, valorizar o trabalho que eles têm feito junto à nossa comunidade empresarial e dizer que nós estamos aqui porque realmente é muito importante para a gente prestigiar um evento de esporte. Olha, a dimensão do Sebrae, ela é visível, ela é sensível. Todas as associações comerciais da região, na qual a Americana se inclui e que eu honrosamente represento, nós temos o Sebrae um grande parceiro. E creio que essa data, 25 anos de Sebrae, a região de Terascaba, ela realmente merece ser comemorada. Para nós é um motivo de muita alegria. Até porque, a cada ano que passa, a atuação do Sebrae, agora sob o comando do diretor Jardel, ela é cada vez mais presente, mais efetiva e eficaz no desenvolvimento dos negócios. No começo, a gente não tinha praticamente ninguém. Nós criamos a iniciativa e, aos poucos, foram surgindo vários ambientes de inovação. Surgiu a usina de inovação, surgiu o Pulse, a Coplacana agora está abrindo o hub de inovação deles. Nós temos o Agtech Garage, no centro da cidade. E o Sebrae, também com o polo de inovação na agropecuária, participa efetivamente desse ecossistema e é um importante componente. Sem ele, seria bastante improvável que o ecossistema realmente ficasse estruturado. Mesmo porque, como eu estava falando, e o Sebrae é um protagonista disso, ele não atinge somente as startups do agro, é uma das coisas que eles estão procurando fazer aqui, mas eles atendem todos os empreendedores de todas as áreas. Inclusive, eu mesmo. Eu sou empreteco, fiz empretec, Então, eu sei da competência e do papel que o Sebrae tem na formação de empreendedores e de realmente participar efetivamente e contribuir de forma positiva para o desenvolvimento do ecossistema. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a equipe do Sebrae pelos 25 anos. E também, eu gostaria de, ao mesmo tempo, agradecê-los pelo projeto desenvolvido junto à nossa escola, do Dom Aníger Francisco Maria Melillo, que fica lá no bairro Bosques do Lenheiro. Então, o trabalho foi desenvolvido com muito afinco, pelos nossos professores, por toda a equipe gestora, despertando o espírito empreendedor dos nossos alunos. Uma faixa etária dos sextos anos até os nonos anos, com o projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Bom, nós estamos aqui essa noite, é o Sebrae Negócios, é um evento dinâmico, é um evento que fala sobre inovação. Fomos surpreendidos com a procura do público por esse evento, estamos muito felizes, foram mais de 500 manifestações de interesse nesse evento. Estamos aqui hoje com a casa lotada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inovação, sobre os novos negócios, sobre os negócios do futuro e sobre como o nosso empresário deve se preparar para trabalhar com o novo varejo, com o novo comércio, com a nova indústria e com o novo agronegócio. Também esse evento é alusivo aos 25 anos do Sebrae aqui em Piracicaba, na nossa regional. Nossa entidade esse ano está fazendo 46 anos, mas aqui em Piracicaba estamos completando 25. Então, é uma alegria muito grande. Nós estamos reunindo hoje grandes parceiros, grandes amigos, grandes clientes. E esse evento a gente vai tratar um pouquinho de tudo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o passado, a gente vai relembrar um pouquinho as nossas ações. Os nossos clientes vão participar de um talk show junto com autoridades, secretários de turismo, de inovação, de desenvolvimento econômico, a presença de alguns prefeitos aqui também. Então, isso nos alegra bastante. Depois vai chegar a palestra, que é o ponto máximo do evento, é onde a gente vai fazer algumas homenagens também antes dessa palestra. homenageando pessoas que ajudaram o Sebrae nesse movimento. E aí chega o ponto máximo, que é falar sobre inovação. Então, a gente vai ter o Luiz Candreva, que é um grande palestrante, é um jovem empreendedor, inovador também, que vai trazer um ponto de reflexão e bastante provocação para a nossa plateia, falando sobre inovação. A expectativa é que essa colaboração, essa parceria, fique cada vez mais intensa e sólida. Porque atualmente, esse tipo de parceria já é bastante intensa. E atualmente, nós estamos tentando planejar novas atividades, no sentido de, além de fortalecer a parceria com o Sebrae, o Sebrae estar mais presente, vamos dizer assim, dentro da universidade, em função do que o Sebrae faz, em termos de auxiliar, nesse caso específico, os empreendedores e a inovação tecnológica. Uma satisfação para a gente ter, aqui na cidade de Piracicaba, o Sebrae, completando agora seus 25 anos de história, aqui na nossa cidade, e não só em Piracicaba, mas abrangendo toda uma região aqui, atendendo toda uma região, implementando aqui o empreendedorismo, fomentando na nossa cidade inúmeros negócios ao longo de toda a sua história. Eu, não só como vereador, como pessoa pública, mas como cidadão piracicabano, já usufruí inúmeras vezes do Sebrae, de cursos, de tudo aquilo de conteúdo que o Sebrae oferece para a nossa cidade. E temos que valorizar, sim, temos que reconhecer esse trabalho feito ao longo de todo esse período aqui na nossa cidade, na nossa região. Primeiro, parabenizar o Sebrae por 25 anos em Piracicaba, agradecer por tudo que ele já tem feito, e eu espero e desejo que eles cresçam mais, que eles possam ajudar muitos empresários, né, que eu acho que todo mundo com a ajuda do Sebrae cresce, porque a visão, você ganha uma visão, uma missão, né, e valores para a sua empresa e para você também. Não, o Sebrae tem um reconhecimento nacional. O Sebrae de Piracicaba, não é diferente das outras regiões, há uma expectativa muito boa do trabalho, uma equipe de técnicos com bem qualificados, competentes, prestativos, e a gente espera que ao longo dos próximos anos o Sebrae continue nessa batida, operando com a cidade, incentivando os debates, seminários, e sobretudo orientando os novos empreendedores e o surgimento e a manutenção das pequenas e médias empresas. Legenda Adriana Zanotto